Pra que isso, cara? Tá tudo violeta, brother. Ah, chateada, cara. Fui lá na promoção que tu falou, né? Tá. E não comprou o sofá por causa de quê? Não consegui. Tu acha que eu comprei mesmo? Tô com a cara boa? Não, não... Wakanda. Deixa eu ver. Não, não tá boa a cara, não. Mas no caso também nunca teve, né, mãe? Falou a Grazi, mas é fera. Gente! Aqui, é bufarar em Grazi. Sabe o que eu me acho a cara dela? Porra, ela tava igualzinho. É igualzinho, só que você é a Grazi mais pra fera. Gente, eu não sou a Grazi, mas já dispensei vários Cauãs. Eu admiro muito a tua autoestima, cara. Muito mesmo. Muito obrigada. De verdade, brother. Eu tô sentindo vazio, eu tô sentindo uma coisa estranha, sabe? Eu também tô sentindo falta de alguma parada, meu irmão. Claro, é. Todo mundo sabe que vem faltando e você vem sobrando nele. Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! É ruim eu desmarar, hein? Agora que eu vi que tá sem sofá, não vou me jogar no chão. Foi por isso que eu te dei o susto, pra tu se dar conta que a gente tamo sem sofá. Gente, roubaram o nosso sofá! Meu Deus do céu! Roubaram o nosso sofá! Marraia, era esse o vazio que eu tava sentindo. Caraca, meu irmão, cadê o sofá, gente? Quem roubou o sofá? Eu não sei quem roubar o sofá, não sei quem roubar! E vamos parar com a palhaçadinha, com o Petezinho? Vamos parar? Ninguém roubou o sofá! Eu dei o nosso sofá pra Alzira, foi hoje de manhãzinha cedo, eu dei pra ela. Acabou, entendeu? A mulher tava sentada em caixote. Ah, tá legal! Tavam chamando ela aqui na comunidade Dom Caxote. É, agora nós estamos igual a era, né? Igual? É assim que se fala, ignorante? Eu sou ignorante, Cardiqê. Você nunca me incentivou na escola Cardiqê, que nunca comprou um barantecheiro, uma garrafa e um estoutirapis. Claro, como é que eu vou comprar? Quem não te incentivou não fui eu não, quem não te incentivou foi o governo que não me deu dinheiro pra comprar a porra que você tá pedindo. Isso é verdade. E quem não se incentivou é o governo, porque nós estuda, nós estuda, nós estuda, nós trabalha, nós trabalha, nós trabalha, pra ter que ficar trabalhando 250 anos pra se aposentar. É verdade. É, ela tem razão. Ela tá muito por isso. Eu acho que tu tem toda razão, mas eu quero ser advogada, gente. Me deixa! Entendeu? Eu só tenho uma preocupação, que atingue esse problema que eu tô no denso, porque a minha arcada é torta. Aí eu tô, pô, mas eu não vou conseguir afalar com o juiz, mas pegou aquele juiz que eu falei errado. Tudo esquisito. Se fosse só arcada, a gente dava jeito, né, mãe? Você viu o que ela fez essa maluca? Para de falar da tua irmã. A Brite só tem dois defeitos, é a cara e o resto. Ai, toma, mãe! Caraca, burra, burra! Você deu o nosso sofá e a gente fica sem, é isso mesmo? Caraca, mãe, por que tu não comprou, vou repetir, o sofá na liquidação que eu falei? Eu já não falei por quê? Por quê? É repetitiva. Eu cheguei lá, só tinha um sofá, né? Eu não consegui comprar. Só tinha um sofá? Só tinha... Eles são putos, essas lojas, porque eles só têm um sofá. Aí eu cheguei, tava uma fila dobrando no quarteirão ali na 7 de setembro, ali perto da Fonso de Pena. Ali na coisa da Fonso de Xavier, ali na coisa... No coiso. Cê, André. Entendeu? É horrível. Confusão. E por que tu tá com o negócio aqui? Tá inchado aqui? Então, tô falando, parece que eu tô com ovo na boca, de dor. Ih, eu tava assim ontem com ovo na boca. Nojo! Oh, meu irmão! Gente, eu tô falando do ovo rosa do bar, credo. Ah, tá, eu também, ontem tava com ovo na boca. Do bar? Não, do dono. É a única pior que a outra. Oi, mãe! O que você tá com ovo na boca, mãe? Tomou. Para, espalhassada. Deixa a mamãe falar de coisa boa, porque a mamãe hoje tá arrasada. Ah, nem fala, mãe. Eu também tô destruída por dentro. Só por dentro? Só pro meio da tua cara, viu? Olha só, vamos parar? Tá. Vai ter outro black sofá. A gente vai conseguir chegar lá e comprar um sofá. Nem é tão ruim assim. Aqui, ó. Nem é tão desconfortável. A gente coloca aqui, ó. Ah, eu sei. Senta aqui, devagar, ó. É. Profundir. A cara dela desconfortável. Super confortável. O joelho fica aqui no ângulo de 97,3 graus. Tranquilo. Coluna quereta, tu fica de boa aqui, ó. Ah, que é a missa já é. Boa, palhaçada. Olha, pode deixar, não tem problema, não. Eu vou lhe rogar uma praga em quem comprou esse sofá antes de mim. Meu Deus, eu tenho dó que ele não vai conseguir evacuar. Para com isso, mãe. Ô, mãe, para de ficar jogando coisa feia pra cima dos outros. É, para, né? Que isso volta pra tua, hein? Eu sou feio. Nossa, então já voltou antes de eu jogar. Tá falando de tudo. Agora, vem cá. A gente vai ficar assim? Sentando no duro. Ih, para mim, tranquilo. Aqui, ó. Começou a ficar no duro. Para mim, suave, uma semana aqui. Tu para de ser putinho. Para, mãe. Para. Olha aqui, e Brint, você, aproveita tua bunda que tá grande, gorda, aproveita que tá com o suamento, seus culotes. Nossa, com o suamento. Vocês deviam parar de reclamar. Eu não reclamo. Na vida, a gente tem que aprender a agradecer mais. Agradecer a nossa casa. Isso aqui é casa? Isso aqui é barraco, mano. Caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços vai ficar vocês. Vocês querem ver? Não, para. Eu tinha aqui sentado no durinho. Eu batei tudo. Mas já bato pra ter a porra do crédito. Vambora. Meu Deus. Nossa, mas não vai bater. Eu não quero mais coisas. Amarraia, fazia. Olha, você não me subedece, não, porra. Ô, Mara, olha só. Amarraia, mesma coisa que eu quero... Você quer uma pizza? Ah, não, não tô podendo. Eu vou querer uma facção. Tá sem dinheiro? Não, sem dente mesmo. Cadê? Vem aqui que saiu mais um, vê. Mãe, tu brigou de novo. Foi com a mãe Binar agora. Foi, nossa, mulher trambiqueira. Viu? Meu Deus, mas o que ela fez? Ela te roubou? Não, falou que tinha um filho meu que tava passando a perna em mim. Nossa. Serei eu, mestre? Ah? Quem é? Eu não sei, ela não falou. Tá estranha, Marraia. Eu? Ela falou, não acreditei nela, não. Nossa, quando ela falou isso, nossa, eu voei aqui na... Foi seis direto na boca do estômago. Aí foi uma que só no esôfago, pra dar aquele apagão. Pum. Quando ela apagou, foi. Meu Deus, e ela passa bem? Não sei, que eu perguntei. Binar, tá bem? Silêncio. Amor, não, não. É uma boa mulher, sim. Mas que violência desnecessária, hein, senhora? Desnecessário tá na minha casa. Violência da senhora, sim. É violência? Pode ver violência? Senhora é uma fascista violenta. Então vamos ver se ela não vai. Não me importa. 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 Sai de louca. Sai. Sai. Maluca. Para aqui. Vem topada, caraca. Sai. 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 Agora tu me mete no pé. Meu Deus. Vai meter o pé. Já meteu. Tinha que meter no meu filho, porra. Tô precisando disso? Ah, pra porra. Mãe, ele fica me batendo muito, mãe. Vai denunciar, hein? Tem que denunciar na Maria da Fenha. Eu tenho medo. Ah, porra. Ele batia nele. É absurdo, mãe. É absurdo mesmo. Acabou. Cara de homem aqui dentro, hein? Porra. Ai, mensagem. Calma. Pirininho. Sá, Sá, acho que é um áudio da Biná. É da mãe Biná. Ela não morreu, então. Ela não morreu. Ela tá viva. Só escutar. Só um instantinho. Vai, mano. Áudio longo, né? Ela disse, cuidado com a encruzilhada. Com esse tempo longo, agora é isso? É porque ela tem uma entidade que fala enrolado. Entendi. É, não vale nada, né, mãe? Não vale. Essa mulher não vale o preço da vela. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, você quer arrepiar. Eu quero fazer um recado pra vocês. Eu vou fazer um recado que eu quero falar. Que o sofá vai chegar nessa comunidade amanhã. Eu queria pedir, inclusive, uma caridade pra vocês. Se vocês conseguem, uma fonodióloga pra mim. Porque eles não estão entendendo nada que eu tô falando do nosso lado. Aqui a gente entende bem pouco. Você escutou? Você escutou? Caiu. Ô, Mahaya. Você escutou muito bem o que o Patorino falou. Eu escutei. O sofá chega amanhã. Eu não sou surda. Maicon, Maicon, vem cá, tá tudo resolvido, tá? Doeu, mas dei meu jeito. Meu Deus. A gente vai precisar se prostituir por causa do sofá. Não é nada disso que você tá pensando, Brody. Eu dei meu jeito lá, doeu meu bolso. Meu Deus, o que foi que tu fez, Maia? Vendi minha magrelia, minha motinho, Brody. Ah, Maia. Eu vendi pra uma micharia pro canário pra copar o sofá dele. Que humano, Maia. Maia, você fez o que tinha que ter sido feito. Pronto. Agora, que dia que chega esse raio desse sofá? Tá caminho já, tá caminho. Ai, de graça de Deus. Pelo menos isso tá caminho. Ai, Jesus, de novo, meu pai. A entidade voltou. Esse. Esse. Reza, reza, reza. Meu Deus do céu, vejo uma luz. Isso é o wi-fi. Vai, 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 vai. Faz alguma coisa. Eu vou agir de improviso. Vai, vai, vai. E esse pé aí da entidade é o quê? Ei, 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 sai. Ai. Ei, ei, ei. Saiu. Ei, ei, ei. Ai, Márcia. Essa puta. Ora, pois. Eu sou uma portuguesinha. Pronto. Tá entrando. Uma entidade portuguesa. Ai, parou a palhaçada, hein? Parou, mãe. Parou. Falando sério agora, para com isso, mãe. Olha pra mim. Eu sou a Brit, já tô ficando assustada. Ora, pois. Se tu estais assustado, imagina cá como estou. Cara, portuguesa. Tu tá assustando entidade, bitch. Eu sou muito forte. Peraí, peraí. Acho que é o sofá. Acho que tem. Abre, abre. O que parece ser o sofá? Acho que tem. Canário. O que tá fazendo aqui, canário? Já falei contigo, já te paguei. Vaza, vaza. Calma. Calma, deixa eu falar. Olha só. Tem um problema aí com a entrega do sofá. Qual o problema que deu? Para de falar isso, cara. Entra, entra. Entra, entra. Eu não tô acreditando nisso, cara. Parece que o caminhão tombou. O caminhão que tava com o sofá tombou no caminho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Acidente na BR. É horrível. Ai, Jesus. Sai do meu corpo. Sai que eu não quero ninguém mais chegar. Sai. Que história é essa do caminhão tombar? Quer dizer que eu perdi o meu sofá de novo. Perdi, meu amor. Onde é que foi esse acidente? Olha aí. Foi lá na... na curva do órgão. Mas olha que vida, né? Se não é enchente, é desastre. Se não é desastre, é assalto. Se não é assalto, é de espaço, meu Deus. É verdade. E pior que foi justamente na encruzilhada. Parei pra tu, né, mãe? Falei, não roga coisa pra essa mulher, que essa mulher é forte. Forte vai ter que ser os braços de vocês. Que vocês vão correr nessas encruzilhadas. Que aquele sofá é meu, vocês vão lá pegar.